Olá amigos, Salles Armeiro fazendo aquele vídeo esperado, né? Aquele vídeo do mistério. Pessoal, a gente na realidade brinca, mas a coisa é séria. Eu vou mostrar pra vocês a facilidade da vida. Muita gente às vezes dificulta as coisas pra que na realidade possa sair o dinheiro. Dificulta as coisas porque ele quer ser importante. Isso é uma passagem. A vida nada mais é do que uma passagem. Devemos dividir o que é bom com as pessoas de bem, com as pessoas que na realidade são boas, né? Mas deixa eu começar. Eu vou mostrar pra vocês o funcionamento e a semelhança e como vocês podem na realidade resolver certas situações se está se preocupando. Ah, você foi no armeiro e disse pra ele, rapaz, quebrei o gatilho do meu 454. O que você vai fazer? Você vai simplesmente chegar e vai dizer pra ele, ó, quebrei o gatilho do meu 454. E aí eu quero outro. E aí o armeiro vai dizer, rapaz, eu não tenho. Você tem que pedir da fábrica. E aí ele liga pra fábrica. A fábrica disse, não tem. Pois eu quero o gatilho do 357, ó. 357. Ó. Vai funcionar normalmente. Não, mas o gatilho do 357 está faltando. Então me dê o gatilho do 38, ó. 38 com 1. Ó. Quer dizer, você já saiu do prego, do prejuízo. Rapaz, não tem. Só tem o gatilho do 444. Pois eu quero. E aí, ó. 444, ó. Então isso aqui é um mistério que muitas vezes quando falta uma peça, o profissional, muitas vezes, que não tem a curiosidade de testar, faz a situação assim e bota dificuldade. Mas não tem dificuldade. Não tem dificuldade. O gatilho do 444 dá no 454, dá no 38. Ele só não vai dar no 357. E eu vou mostrar por quê. Vou usar, inclusive, aqui a vareta central do extrator do 38. Olha onde é que está a diferença. Ó. Somente nesse pedacinho aqui, ó. Dá para ver aí, João Vitor? Está dando para ver, né? 3, 5, 7 e 4, 5, 4. Quer dizer que para dar certo, eu teria que cortar. Isso qualquer armeiro faz. Vamos testar aqui outro. Vamos testar o do 444. A mesma coisa. Vamos testar o do 38. O do 454 e do 444 são a mesma coisa. Quer dizer, o 38 recebe o gatilho do 454, do 444 e do 357. O único que não recebe o gatilho é o 357, porque a tecla é menor. Eu vou só fazer uma comparação aqui agora com três gatilho do 357. Vou colocar do 454, do 38 e do 444. Giovanni, se faz a cadeira, se levanta e mostra ali mais perto da câmara. Mostra assim por trás e mostra pela frente. Giovanni é um guerreiro aí que no futuro vai estar numa situação... São iguais. Aí está o 454, o 444 e do 38. Quer dizer, muitas vezes o mistério... Aí o camarada diz, rapaz, eu estou no prego porque eu não tenho. Pessoal, isso aqui são iguais. Os percursores do 454, do 444, do 38 e do 357 é igual. Apenas esse aqui que é um modelo diferente, mas o modelo da série 800 é igual. Os ferrolhos, que é a peça que abre o tambor, que abre a varinha central do extrator, ó, 454. Me dá aquela tampinha ali, vamos botar ali? Vou botar aí, me dá o piloto. É. Piloto, piloto. 3, 5, 7, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 38. Agora aí. 38 454 e 444 mostra ali Giovanni, mostra ali pessoal, tudo o mesmo tamanho, inclusive eu trouxe o paquímetro para que pudesse na realidade mostrar a vocês olha os retém retém do 357 retém do 38 retém do 444 e retém do 454 mesmo tamanho, mesmo padrão a mesma coisa, quebrou o retém ah, não tem do 357 de qual é que tem aí? então o armeiro vai somente fazer o ajuste João Vitor, quando tiver perto de 10 10 minutos, tu me avisa para poder a gente já começar outro vídeo, certo? então meus amigos não existe mistério inclusive eu vou fazer um segundo vídeo mais rápido com uma informação mais precisa porém esses quatro revólver apesar dos calibres esterem diferentes o funcionamento das peças são iguais onde é que está a diferença Salles? onde é que está a diferença? as barras de percussão desses dois revólver do 454 e do 444 eles não dão no 357 nem no 38 porque são maiores mas eles dão no 38 de 8 tiro mas se eu tirar do 454 e botar no no 444 é a mesma coisa e se eu tirar do 38 do 8 tiro eu boto em qualquer um desses dois não tem diferença olha a bola do extrator tamanho e comparação segura aqui aqui é do 444 e aqui é do 454 mostra lá mesma coisa né do 38 mesma coisa então pessoal nessa situação continua a semelhança e o funcionamento o que que precisa? ajuste então agora eu vou encerrar esse vídeo quero mandar aqui um abraço para o guerreiro da polícia militar o sargento que inclusive é sargento deu pra mão pega aí? olha aí o sargento é o sargento é o sargento é liberto da reserva RR tá dando pra ver aí? tá? se não der eu peço dá dando pra ver dá dando pra ler inclusive? pronto pessoal esse é um guerreiro da reserva que continua a situação da ativa que o dano nossos guerreiros na situação do apoio passando conhecimento é um grande irmão e um grande amigo então vou fechar esse vídeo pra poder fazer o próximo que o próximo eu vou falar agora de campo neutro e coroa uma informação de onde vocês na realidade pode tirar um grande proveito tá certo? vou mostrar os quatro em uma situação que eu tenho certeza que é muito interessante Salles Armeiro com informação de semelhança e funcionamento do 454 444 35738 pra todos meus irmãos amantes das armas desse Brasilzão maravilhoso um abraço presidente Bolsonaro Bolsonaro